Amanhece, preciso ir Meu caminho é sem dor, sem ninguém Eu vou pra onde a estrada levar Canto a bolsa sem cantar Canto a dor, canto a vida e a morte Canto a amor Ah, eu canto a dor, canto a vida e a morte Canto a amor Cantador não escolhe ser o cantador Canto ao mundo que vem Pra o mundo que vive, o canto é dor Mas é forte pra espantar a morte Pra todos ouvirem minha voz Mesmo longe De que servem meu canto e eu Sem meu bem, dá um amor que não morreu Paz, se eu soubesse ao menos chorar Canto a bolsa sem cantar Ah, eu canto a dor de uma vida perdida sem amor Ah, eu canto a dor de uma vida perdida sem amor Ah, eu canto a dor de uma vida perdida sem amor Ah, eu canto a dor de uma vida perdida sem amor Ah, eu canto a dor de uma vida perdida sem amor Obrigado.